Música Um dia depois da ocupação pelas forças de segurança, a Prefeitura iniciou nesta segunda-feira uma força-tarefa de serviços no complexo do Caju e na Barreira do Vasco, na zona norte da cidade. Além do trabalho de limpeza e coleta de lixo nas duas comunidades, funcionários da Prefeitura também realizaram melhorias na iluminação e limpeza do sistema de drenagem. Hoje o cidadão que aqui mora vai ter a sua cidadania comprovada nos serviços públicos. Hoje ele vai ter dignidade, vai ter o serviço de forma eficaz.